Olá professor Filipe, eu quero agradecer a professora Davi Pereira, tem 7 anos, eu quero agradecer tudo pelo seu desempenho, que você ensina a todos, seu treino é muito bom, é um dos meus favoritos, e que você tenha um bom 2021, e que você tenha muita paz e descanso esse 2021. Olá a todos os professores, a todo mundo, eu quero agradecer a todos os professores, professor Renato, professor Flávio, professor Filipe, e a tia Sueli a todos os professores, que a gente esteja com 2021, tchau. Primeiramente quero agradecer a Deus, segundo o professor Cliones, por causa dos ensinamentos dele, né, professor bom, legal, ele tem paciência para explicar, o que tiver errado ele volta para corrigir, explica novamente, E eu gostei muito da tática dos jogos dele, ensinando, e a coisa dele que eu peguei para mim, foi que a gente joga para competir, em união assim, não para ser melhor do que os outros, não para ficar batendo nas pessoas na hora do jogo, Aí eu gosto muito da tática do jogo dele, teve um jogo aí, um amistoso que a gente jogou contra outro time, aí ele falou assim, gente, vamos jogar em união, vamos jogar com a minha equipe, eu acho feio isso, A gente está batendo, sabe, nas outras pessoas, querendo ser melhor que as outras pessoas, vamos jogar unido, praticamente, que foi uma pessoa que a gente ganhou de 5 a 3 dele, eu achei muito interessante, sabe, eu peguei para mim, Então, por que bater, né, as pessoas, que a gente pode reconhecer o nosso erro, e deixar quieto, porque se for, se eles baterem, tem juiz para ver isso, é melhor a gente jogar em equipe, em união, não brigar que a gente ganha, Entendeu? Aí eu gosto muito do Cleones, e peguei esse ensinamento para mim, pronto, obrigado, professor Cleones. Quero agradecer a Deus, e o Galto aqui de fé inteiro, sabe, me ajudou, ou menos na quarentena assim, me ajudaram, o professor cobrou mesmo os vídeos, para a gente não ficar parado, E eu quero agradecer, nesse tempo de voltar ao treino, ele pegou no pé sim, mas não foi para ver o mal, para ajudar também, por causa que tinha turnê, assim, Ele ajudou bastante, e eu estou vendo uma evolução com isso. Quero agradecer ao Flávio, Renato, professor Felipe, Cleones, Suelen, por ter me ajudado, obrigado, Topo de Fé. Oi, eu sou o Enzo, e eu queria agradecer a Giovana, e a Vanessa, por ajudar o Topo de Fé, e valeu aí, falou. Olá, tia Aninha, obrigado por tudo, pelos ensinamentos, por lembrar do aniversário de cada um, espero que, contar com você, ano que vem, beijos. Oi, bom dia, estou passando aqui para agradecer a todos os professores do Topo de Fé, especialmente o professor Flávio, pelo carinho que tem por todos nós. Oi, bom dia, professor Felipe, eu quero agradecer para os professores. Oi, professora Micael, meu nome é Islã, eu tenho 10 anos, eu queria te desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, obrigado por tudo que você fez para a gente, por estar nesse projeto. Obrigado pelo tudo que você nos ensinou, pelos ensinamentos, e por ajudar os professores e o projeto Tudo. Eu queria te agradecer e te desejar um Feliz Natal, e depois um Feliz Ano Novo, que todas as bênçãos de Deus querem sobre você. Amém. Oi, professor Renato, oi, professor Flávio, oi, professor Felipe, oi, professor Flávio, meu nome é Islã, eu tenho 10 anos, eu queria te desejar um Feliz Ano Novo para todos vocês, um Feliz Natal também para todos vocês. Obrigado por estar nesse projeto maravilhoso, obrigado por vocês estarem juntando muito esse projeto, e eu queria agradecer vocês muito, muito mesmo, vocês são notas bem, eu gosto muito de vocês, obrigado por tudo que você nos ensinou, professor Renato, Flávio, Felipe, professora Soele, obrigado pela palavra, por rezar cada dia pela palavra que vocês nos ensinam, obrigado por tudo. Olá, professor Renato, boa tarde para todos os professores, eu passo aqui para desejar meu agradecimento aos treinadores de goleiro, professor Alves, professor Felipe, treino de goleiro, eu, nessa minha carreira de goleiro aí, se tudo que eu tenho hoje, tudo que me foi ensinado, eu devo a eles, devo a cada um deles, eles me ensinaram a ser um bom goleiro, uma boa pessoa não só dentro de quadra, mas fora, então, se eu sou quem sou hoje, eu devo isso a eles. Eu passo aqui só para agradecer mesmo e dizer que eu espero vocês, como meus treinadores, agora para 2021, porque sem vocês eu não tenho evolução, então, preciso de vocês e agradeço a cada um de vocês por estar esse ano aí com a gente, mais um ano aí, sei que foi complicado por conta da pandemia, mas vocês conseguiram nos ajudar e obrigado por serem essas pessoas incríveis que vocês são. Desejo a vocês um feliz ano novo e um ano que vem maravilhoso e de bênção a todos. Salve, tio Galo, então, queria agradecer o senhor aí por tudo, tudo que o senhor fez aí por nós aí, entendeu? Agradecer por tudo mesmo, ensinamento, não só o ensinamento dentro de quadra, mas por tudo, tudo mesmo, entendeu? Que o senhor possa continuar sendo essa pessoa aí maravilhosa, atenciosa, carinhosa, entendeu? É isso, que o senhor possa continuar aí com nós aí ano que vem, 2021, né? Seja um ano abençoado para nós, principalmente para o senhor, que é nosso professor, nosso técnico, né? É isso, professor, é nóis, valeu! Olá, meu nome é Vinícius, vem aqui, primeiramente agradecer a Jaque e o Miguel, ter dado uma força lá na rede de jovens da igreja e ter dado uma força lá no Toque de Fé. E vem agradecer a eles, que estejam sempre com nós em 2021, que Deus abençoe, esteja sempre com vocês e um feliz Natal! Queria agradecer aos professores do Toque de Fé, que estejam sempre com nós em 2021, que Deus abençoe sempre, que dê muita saúde e muita alegria e um feliz Natal! Amém! E é isso aí!